Prontíssimo, voltei. Bom, vamos voltar ao nosso assunto. Sim. É, eu falei tanta coisa... Negócio da Larissa Manoel. Perguntou o que você acha que a Larissa vai fazer, né? Por quê? Porque até então a Larissa disse que não queria mais entrar em disputa com os pais em relação ao patrimônio. Mas já vi isso. Porque ela ficou sabendo disso tudo. Agora será que ela mudou de opinião e ela vai querer pelo menos fazer o justo? Justo pra ela, né? Porque ela tava querendo fazer injusto pra ela, injusto pros pais. Injusto pros pais, porque os pais não merecem tudo o que eles queriam. Mas, e nem assim eles aceitaram. Você acha que ela vai mandar fazer uma operação pente fino, como ontem o doutor Francisco falou? Eu acredito que briga judicial a gente não vai ver por parte dela. Não, mas não briga judicial. Mas um levantamento de informações dos imóveis, das casas, dos carros, porque também agora há pouco a jornalista Fábio Oliveira trouxe a informação sobre as mudanças que o pai fazia todo ano de carro. Enquanto, na verdade, a Larissa só, há cinco anos, tava com o mesmo carro. E ele trocava todo ano de carro zero? Ele trocava todo ano. Mas se mal de pergunte, por que ela era assim? Ela não se importava mesmo? Porque também às vezes a pessoa não se importa. Eu acho que tem uma parte que sim, ela não se importava, mas tem outra que também você tá tão condicionado a acreditar que aquilo é o jeito certo de ser feito, você vai levando, até que chega alguém que fala, opa, peraí. Eu nunca fui condicionada assim. Foi? Não, mas a doença ali fica. Porque não enxerga. Não enxerga, demora a enxergar. E tem um ponto em relação a essa história, que é uma informação exclusiva, que eu tive hoje pela manhã, que foram me explicando em relação a, e eu acho que tem a ver, já respondendo a sua pergunta, que é em relação a nova novela das nove, em que o nome dela começou a ser cogitado, pra ser uma das protagonistas ali, viver a Mariana, que foi personagem que a Adriana Esteves viveu na novela Renascer, na primeira versão, e que agora a novela vai voltar. Muito foi falado sobre o nome dela. Então, já respondendo, tem uma questão que está sendo discutida internamente, que é sobre o tamanho desse problema pelos próximos meses, o quanto isso vai se arrastar e o quanto a imagem dela está associada a essa questão, e o quanto o psicológico dela não vai ser afetado. Porque, assim, uma rotina de gravações de novela é muito pesada. E ela também tem planejado projetos já no streaming e até a carreira como cantora. Então, existe ali uma grande preocupação se, de fato, ela está no momento ideal de assumir uma personagem tão desafiadora, que lá atrás, no passado, a Adriana Esteves ficou muito... Ela ficou mal, né? Ela ficou mal, sobrecarregada a pressão do público. Porque é uma personagem polêmica, que disputa o amor de pai e filho, tem uma questão... Então, e vai envolver família, que é bem que ela está passando. É, talvez pra ela seja pesada mesmo. Não era melhor, ela escolheu uma coisa só pra ela se dedicar agora, já que ela tem esse B.O. tão grande pra resolver. Ao invés de tentar ser cantora, fazer streaming, fazer novela... Mas, às vezes, a gente querer se ocupar demais é a gente querer fugir. A gente não foge, porque o problema está lá dentro do mesmo jeito. Eu concordo. Ao mesmo tempo, é uma personagem que poderia também ser marcante pra carreira dela. A gente sabe que tem ali uma relevância. É uma novela das nove, porque, inicialmente, quando a Larissa saiu do SBT e negociava ali com a TV Globo a troca de canal, muito foi falado sobre ela ocupar o horário nobre. E aí, depois, ela acabou protagonizando uma novela das seis. Então, aí existe uma promessa a ela de que virá uma novela das nove. Pode ser que seja agora ou acabar sendo adiado aí esse projeto por conta desse momento também delicado. O autor Bruno Luperi também vem conversando com outros nomes, com outras possibilidades. Mas a Larissa é, sim, um nome desejado. Mas não se sabe ainda, não está garantido que esse papel vá ficar com ela. Mas você concorda que saúde mental é tudo? É, primordial. E se você está em desequilíbrio e numa coisa, porque vai ser tão pontual por tantos meses, né? Sim. Não é uma entrevista, né? Ela vai ficar naquela personagem enquanto tem. Será que ela está pronta emocionalmente para ter esse outro embate, fora o embate dela pessoal, o embate da personagem? Eu também acho que é difícil. É difícil, é desgastante. É como se você estivesse fazendo uma terapia de choque. Sem sombra de dúvidas. Né? Tomara que ela esteja se cuidando, se a gente sabe. Se ela já está se cuidando, Matheus, psiquiatra. Ela tem um suporte, sim, me falaram que ela faz análise, ela já tem um tempo que ela cuida da saúde mental, mas é curioso. O quanto você trouxe um ponto importante, que é a questão do trabalho. O quanto a Larissa, ela também se apega ao trabalho como forma de deixar de lado essa pressão que existe para resolver essa situação. É a fuga. Acaba sendo uma fuga. E ela foi condicionada a isso, né? Porque os pais trabalham, 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 e é tudo que estava acontecendo em casa, ela tinha que... Nem via, né? Mas que ela consiga, né, se encontrar aí. Ah, vai sim, se Deus quiser. E que... Ai, que os pais tomem juízo, né? Melhor, a mãe tome juízo. Porque o pai, depois desse último acontecido, é melhor a gente até evitar fadiga. É juízo e vergonha, né, gente? Pelo amor de Deus, coisa feia. E assim, eu acho que no final, a gente torce para que tudo se resolva, até com a questão da tolerância. Porque teve um fato que o Walt trouxe com o Lucas Passinho, que foi de um ato de intolerância religiosa, a gente falou agora há pouco no programa, e que eu acho que a gente tem que destacar. Aí, em algum momento, ela acabou fazendo referência à família do André Luiz Frambach, que é o noivo dela, como chamando a família de... Ah, não vou passar Natal. Vou passar Natal com essa família, que é uma família macumbeira, né? Usando esse termo de uma forma extremamente... Pejorativa, né? Ah, tem... Exato. Pejorativa. E mais do que isso, né? Criminosa, né? Criminosa. Intolerância religiosa é crime. É crime. Outro e Booz Frambach Neveja o quanto? Ela sempre foi conf Ela sempre foi fundou do Brasil. Adeus.